Eu já fiz um vídeo desse, mas eu quero fazer uma repaginada e simplificar mais E adota tudo, bem simples e assista quantas vezes for necessário pra você aprender a fazer esse vídeo Vamos começar? Chega de conversa! Está merda aqui em cor, fudas Vão morrer, hein? Fudas Carabalho Vou ver a rocha, hein? Na rocha não está ninguém lá em cima O negócio é bom de mano, a conta! Aí é com quatro gajos vives, foda-se, ganda-a-zia E aí E aí Se inscreva no canal. E já levou bem agora para ver. Com muito amor, com muito carinho, eu divido esse momento com vocês. Guardo right. Para não ser testado. Mas aquilo é só para tu veres o cantro e vinho, cantro e vinho, cantro e vinho. Você é burro. Está indo pela esquerda o gajo. Ah, isto indica a direção dos inimigos. Um mini mapa. Não. Eles usam muitas minas, não é pessoal? Que coisa absurda. Estou aqui no B. Estou aqui no B. Estou aqui no B. Estou aqui no B. Está vinho para cima. Está aqui. Passou. 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 Estou aqui no B. Isso. E não ficou legal, gente Ficou uma coisa meio sem graça, sabe? Não custa a gente fazer de novo, né? Pra vocês, vamos lá? 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 Vamos lá?